O Hospital Municipal de Senador Canedo foi fundado há 25 anos e pela primeira vez corre o risco de fechar as portas. Com 60 leitos de internação e 11 deles de UTI, o hospital oferece consultas, internações, exames e cirurgias diversas, como diérnias, varizes, ortopédicas. 90% dos atendimentos são pelo SUS. Mas segundo a direção do hospital, uma dívida de quase 5 milhões de reais com a Prefeitura fez com que as cirurgias fossem suspensas em dezembro do ano passado. Um dos poucos serviços que ainda funcionam são as internações na UTI. Para você ter ideia, aproximadamente há um ano nós temos serviços parados que foram prestados, cirurgias que foram prestadas e não foram pagas. Sem receber o dinheiro da Prefeitura, o hospital também encontra dificuldades para manter o pagamento de médicos e demais funcionários em dia, comprar medicamentos e também pagar fornecedores. E o atendimento na UTI, que hoje está com 100% de ocupação, corre o risco de ser suspenso a qualquer momento. Nós estamos mantendo a UTI aberta, sob pena mesmo de estar deixando de pagar funcionários, fornecedores, os fornecedores de gases, oxigênio, nitrogênio. O hospital é administrado pela GGH, uma empresa limitada com fins lucrativos. O diretor administrativo explica que o problema com o pagamento atrasado por parte da Prefeitura de Senador Canedo começou em 2018, quando foi assinado o contrato de 8 milhões e meio por ano com a Prefeitura. Começou desde o início do contrato. Desde o primeiro mês, o município não efetou o pagamento do montante devido, já iniciando esse acúmulo de débito. Sempre com proposta de pagamentos posteriores, que essa proposta não está chegando. O hospital já acionou a justiça e denunciou a situação ao Ministério da Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde, onde um processo de apuração está em andamento. Tem o custo de honorários que está sendo pago também, nós estamos tendo falta de dinheiro e tivemos que gastar com custas para tentar agilizar esse processo de recebimento, para que o hospital tenha essa sobrevida nesse momento. Em nota, o Ministério da Saúde informou que em 2019 foram repassados 32 milhões de reais para o município de Senador Canedo e este ano já foram liberados mais de 16 milhões. Os repasses são feitos pelo Fundo Nacional de Saúde e destinados a custear gastos com a saúde primária e de média e alta complexidade. A Secretaria Estadual de Saúde também confirmou o repasse de mais de 7 milhões de reais em 2019 e 1 milhão e 800 mil reais este ano para a Prefeitura de Senador Canedo. Há três meses a Prefeitura teria assinado um reconhecimento da dívida e propôs fazer um pagamento em nove parcelas de 500 mil reais. Mas o hospital ainda não recebeu. Nós fomos obrigados a aceitar porque era a única condição que eles alegaram que tinha, porém não está sendo efetuado, não está sendo cumprido. Quem frequenta o hospital está preocupado com a possibilidade de suspensão do atendimento. O meu irmão está aqui e está na UTI, então não está bom a situação dele, então eu fiquei muito preocupado.